Aproveita, venha do peixe! Makeup people, daqui é o vosso bem-vindos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo! É só pra dizer que estamos de volta e temos mesmo aqui muita energia E paramos porque estávamos com falta de materiais, mas mexemos algumas panelas, uns paus E estamos aqui de volta e partilhem, partilhem muito o vídeo E como estão a ver, nessa minha volta, temos dois convidados aqui Para nós fazer o jogo do mata, casa e trança! É isso aí, está lindo! Então, nós vamos reagir a fotos de meninas do Ambo e de Luanda A última vez já fiz de Angola, em Moçambique, agora é do Ambo e Luanda Algumas amigas! Então não se ofendam, o que vai se passar aqui é simplesmente a verdade Nada mais do que a verdade! Se vos matar ou deixarem de vos matar, não estraga! Podem lhe guardar rancor e descarga! Oi, se apresenta, se apresenta! Bem pessoal, daqui é o vosso bem-vindos do Carvalho Não se esqueçam de subscrever o canal do meu troco Eu também sou youtuber O link do meu canal vai estar aí na descrição Esquisem o Gregor de Carvalho Tomei juntos! Bem que pessoal, daqui é o vosso bem-vindos do Carvalho Sou um novo TikToker Me sigam também, Divaldo Vais Onde tem que fazer a dita aqui? Não sei! Mas eu fiz assim Mas o canal é meu que faz Comencação! Escuta! Esse aqui é o vosso bem-vindos do Carvalho Tá bom então! É uma influencer Uma mini influencer! Ela pretende ser TikToker Então estamos aqui para reagir a foto dela Ué! Eu vou mostrar a foto Você vai falar se matas, casas ou transas Tem que ser muito sincero Muito sincero e falar alto Eu sou sincero Matas, casas ou transas? Casas Casas? Sim, casas Hummm Ela parece profeia Eu gosto muito de mulheres que os adoram É a para me soltar irmão Não posso te falar se me mata o caso Mas eu vou te matar só Te matar Não, é mentira Caso, caso Casamento do irmão Ah, Tamara Tamara Transo Transo? Tenho certeza Transo e acabou Só uma vez Deu vontade E já tá Transo e acabou Essa já foi de luna Agora temos aqui a Melvi Melvi é uma minha nova amiga Ela não sabe que a foto dela vai aparecer aqui Mas vai ficar famosa Ela é a Melvi O sobrenome dela não sei Ela é uma pessoa que respira no universo É uma bonitinha Tá gastando oxigênio? Mata, casas ou transas? Caso Ela também é casa Ela é bonita Ela é bonita Ela é fofinha Fofinha, né? Não vou pensar bem Eu trago Não Não Espera Você já passou Só tem uma dentadinha Não é assim Certamente Caso com ela Vai me dar um lindo filho Caso com surpresa Tem que pensar com as crianças 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 Não tá gastando oxigênio Agora temos aqui A Miaoui A Benedita É que é a linda Matas, casas ou transas? Ela já tem me enviado essa foto Então Melhor do que é Melhor do que é Ele vai dar a resposta Casa Transas Você sabe o que está acontecendo Fala Você fala Você sabe o que está acontecendo Fala Fala Não posso responder As minhas intenções São mais sérias Acho que casamento É só uma palavra Espera Pessoal Temos aqui É nada Mais mal É o caso É o caso Eu sou sério Ele é a Miaoui Caso Panteigo Mata as casas ou transas Ela é bonita Não Caso com ela Caso com ela Todos aqui Caso Panteigo Tem 3 maridos Se em algum momento da vida estiver solteira Tens aqui Procura Pra qualquer coisa Procura Depois eu estou solteira Então E temos aqui a Sueli Sueli é uma amiga minha Nos conhecemos na igreja É uma altamente fofinha Uma negra bala demais Sou ativão de Portugal Vila Nova Gaia Matas, casas ou transas? Transa Transa É o caso É o caso Ela vai ver esse vídeo Não vai falar Não vai falar Eu caso com ela E se tivesse esse vídeo, eu trazaria contigo numa porra, que tu sente indiscriminado, porque tu tem um sorriso assim. Não mostre muito os dentes, a próxima mostra vai ser. Vamos casar, vamos casar, vamos casar. Vem buscar o teu ali, vamos casar. E aquilo é jovem de Luana. Agora temos aqui uma jovem do amo que é influencer digital. Ela é a Queen Elra. Podem pesquisar no INTA, vão lhe encontrar. Ela faz esse mamão de cabelo. É uma amiga minha. Mata as casas ou transas? Transo. Mas só uma vez. Por que? Não dá pra ir lá muitas vezes. Vai colar, né? Vai colar. É o caso. Mata as casas ou transas? Ou mato? Mato ela. Mato ela. Porque não sabe o que dizem. Não sabe o que dizem. Sei. Agora temos aqui a próxima menina. É a Clarissó. Clarissó é uma jovem que faz make up do amo. Quem tá vendo esse vídeo e é do amo sabe quem ela é. Então, por ela e pelo poder se inscreva no canal. Mata. Mata as casas ou transas? Mata. 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 Eu até gosto de um grelés. Os 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 jovens. Não. Mata. Mata. Por que? Não é mato. Porque é Mulata. É um bato. Esquerra, é esquerra, é esquerra. É o caso. É o caso. É porque é Mulata? Eu sou a pessoa mesmo, meu irmão. Ela... Ela... Se ela pediu Se ela pediu Se ela pediu o meu IBAN Quem sabe? Por mim, sinceramente, caso com ela. Ele deu dois filhos. Caso com ela, ele deu dois filhos. Lindos. Tens aqui um caber de ano, a tua disposição, qualquer coisa. 923 Também não vão dar certo. A próxima menina é a Alice Pauldo, uma influência digital que tá me focando muito nas ideias. É a... Nós nos complicamos muito, mas... Ele é uma boa pessoa, né? Complicar... não. Falamos pouco, mas é uma boa pessoa. Mata as casas ou trans. Desculpa, ninguém passa o pau, mata a opção. Que? Pausa. Qual a outra opção, Pausa? Pausa. Mata as casas ou transas ou pausa. Pausa. Não, isso não existe. Isso não existe. Não, não, não. Mata as... Mata. Mata também, se ela... Quem sabe não fica... Eu... É o caso. Caso. É bonita ela. Você nunca livre o pessoalmente desgraçado. Tá livre agora. Tá livre agora. Tá suja. Tá bom. É um... Hum... Transo com ela. Transo com a comida. Tem um corpo atraente, ó. Começa a fazer esse jeito pra não pensar que é gay. Transo com ela. Não temos preconceito com os gay, né? Mas não pode ser gay. Mas, espera. É o mesmo assim. Divaldo, Roberto, mas você é gay. Ah, desculpa. Temos aqui a minha win, minha telpa. Marli. A youtuber. O canal do Elenopuf da MN. Eu já vi. 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 Eu já assisti algum vídeo. Já? Já. Tá famosa? Olha os seguidores. Mata as casas do trans. Diretamente. Casas. Casas. Caça. Ele caça. Porque nós dois fizemos a mesma coisa, então acho que o nosso meio... Já tem laços interligados. Mata as casas totalmente. Certamente casaria com ela. Casaria? É um lindo sorriso. É minha. É minha. Só faltou levantar mais o casaco. Ah. Isso é só um estilo de foto. Imagina. Mas se ela levantasse... Temos aqui a próxima menina. Temos aqui a... J.D. J.D. Ela é muito bonita. Ele é muito bonita. Ele é... Eu não digo todas. Sério? Não tô nem. Ele é. Romão. Olha. Mata as casas do trans aí. Olha bem. Olha bem. Ela meteu boi de maquiagem. Meteu boi de maquiagem, irmão. Fica complicado. Fala se mata as casas do trans. Ela tá vendo isso. Ela vai ver isso. Vai ver isso. Na boa. Na paz. Já? Na paz. Cada um dia vamos ali. Boi de maquiagem. Não, perdoa. Não sabe o que eu faço. Ela é bonita. Não sei se é pela maquiagem. Não tem nada a ver. 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 Eu nem tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. Eu vou te mostrar outra foto agora. Não vai ter tempo pra mudar. Lá. Não muda mais a decisão, amor. Nem queria. Eu nem queria mudar meu carro. Mas na paz. Canta vida. Vamos ser amigo. Não vai ser amigo. Não vai ser amigo. Não pode apresentar. Mata as casas do trans. Casas quanto? Casa, né? Também casa, também casa. Tão casa. Temos aqui a... Wilmara! A morena do Benguela. Mata as casas ou transas? É o caso. Ela até já sabe. Eu mato. Por ser mulata. Não, não. Por quê? Você também já chegou. Espera, 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 espera. Desde que ela, né? As mulatas, todos vão falar que patina. Ela mata as mulatas. Eu não tenho uma coleção. Tá bom. Já. Deve também que eles fugam, já. Mas tu tem que ter orgulho. Não soube. Mas eu transo com ela. Transo com ela. Eu caso. Eu caso. Mato. Mato. Se me derram agora, agora eu mato. Eu mato seriamente. Mato, menina. Esse do momento é lá. Apenas não. Mata as casas. Mata. Eu me encostaria lá. Eu mato. Mato. Eu mesmo. Certamente que eu quero matar. Não vamos falar não. Não vamos falar não. Não vamos falar não. Mato ela. E a chat dele é falsa. E o telefone dela. Não. O telefone não é dela. Não é dela. Vamos ser sinceros. Tá bom, tá bom. Mato. Já fizeram mostrar isso no meu canal. As fotos acabaram. Então. Olha. Não queremos uma boa ninguém. Isso simplesmente é um vídeo. Não é pra ferir sensibilidade de ninguém. Não é pra ferir sensibilidade de ninguém. Não ligam muito. Desculpa. calma. Calma só. Não é pra ferir sensibilidade de ninguém. Mas as crianças e as ativas falaram que não eram... Ou seria engraçado. Bom, isso daí é embriões. Isso. Isso. Isso é um jogo. Ahm. Acho que algumas das crianças que assistirem ao vídeo também podem. Acho que vão participar do canal do negra. Ahm. Ainda bem, já. Podem falar também o que quiserem sobre mim. Sobre nomes. Não mas é um jogo tem que haver sempre alguém que vai morrer. Tem alguém que morrer ali na vida. Você também vai morrer Tem sempre o artista e o rei Sempre o rei vai morrer, o artista vai ganhar Nós somos os artistas Não se fala mais nisso Eu Eu sonho morrido Pessoal esse foi o vídeo Estamos aqui para vocês Então partilhem, partilhem, partilhem E é nóis